Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, bem-vindos ao primeiro 5 minutos comigo aqui do canal. Esse vai ter um pouco mais do que 5 minutos, porque esse aqui é o primeiro vídeo e eu tenho que explicar pra vocês um pouquinho de como vai funcionar. Então é o seguinte, esses videozinhos aqui são vídeos curtos de um pouquinho menos ou um pouquinho a mais que 5 minutos, onde eu vou estar trazendo um pouquinho do que eu estou fazendo no dia. Vai ser um vídeo extra na semana e esses vídeos eu vou trazer quando o vídeo tradicional, que tem mais de 10 minutos, os vídeos normais aqui do canal, atingir uma certa meta de likes que eu vou pedir nos vídeos. Enfim, aí quando eu tiver bastante like, bastante visualização, eu trago esses videozinhos de 5 minutos comigo a mais aqui pro canal, então seriam 2 vídeos por semana. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra estar trazendo esses 5 minutos comigo. Bom, no vídeo de hoje, que é a estreia aqui dos 5 minutos comigo no canal, eu estou aqui na maternidade, estou no banheiro da maternidade, porque hoje eu estou tendo alta, gente. Eu e os gêmeos estamos tendo alta e nós vamos pra casa. Eu estou aqui com esse lookzinho, né, esse vestidinho e essa segunda pele que chama essa blusinha aqui de meia manga, mas tá meio friozinho, gente. Quando eu vim pro hospital não tava tão frio quando eu fiz as malas pra vir pro hospital, e agora friou bastante. Bom, eu tô gravando aqui no banheiro da maternidade porque eu acho que isso eu mostrei aqui no tour, né? E aí como eu tava me trocando aqui, eu resolvi começar a fazer o videozinho por aqui. Aí quem assistiu aí os vídeos do nascimento dos gêmeos já tá familiarizado aqui. Eu só preciso juntar essas coisinhas aqui em mim e colocar nas malas. Aqui ainda tá com os negocinhos da festa, só tá sem as comidinhas, mas as decorações ficaram, né? Algumas coisinhas aí que depois eu vou ter que desmontar, mas não sou eu que vou desmontar, vai ser o decorador assim que nós sairmos do quarto. E, gente, eu ia gravar o primeiro banho deles pra vocês aqui na maternidade. Mas como eu queria prestar mais atenção, como que é, porque eles são muito pequenininhos, bem menores do que quando a Bianca nasceu, então eu preferi prestar atenção e vou gravar o primeiro banho deles em casa. Essa aqui foi a banheirinha que eles tomaram banho, vocês podem ver que a água tá até opaca aí com sabãozinho, né? E a enfermeira me ajudou. E aqui foi onde eu troquei a fraldinha deles também, tudo com a ajuda da enfermeira. E, gente, ignorem o Juan que ele tava contente ali atrás, tá? Enfim, continuando. Ah, eu tirei uma foto muito fofa que eu peguei de surpresa, gente, depois eu postei lá no Instagram. Pra vocês verem. A gente tá na hora do almoço aqui, ó. Ele tá comendo o rocumbolezinho que sobrou daí da recepção maternidade, né? E os gêmeos estão aqui, gente. A gente colocou assim, não é incubadora, é esse lugarzinho que eles tomaram um banhozinho de ruta violeta aqui na frente. Já tirou os colchãozinhos e aí a gente colocou os dois juntos. Olhem só que coisa mais fofa. Eles tão dormindo, ó, mas tá meio friozinho. Ainda bem que eu trouxe roupinha de frio. Tão com luvinha, meinha, já tão com chupetinha. A Ayla aqui, o Eric. Ai, gente, tão tão fofinhos, são tão pequenininhos. A Bianca era, tipo, o dobro do tamanho quando nasceu. Ela era bem maior. Mas como eles nasceram, assim, com menos de nove meses de gestação, né? E são gêmeos ainda, ficaram pequenininhos. Bom, esse aqui é o meu almoço. É uma carne com ovo, batata, ervilha e... É, coisa saudável, né? Aquele pedaço de torta ali é o que sobrou também da recepção aqui em maternidade, então eu vou comer. Mas no hospital é só comida mais saudável. Mas é isso aí, gente. Agora a gente... A gente não, eu, né? Arrumei os bebês. O Juan tá arrumando as coisas aí pra levar. E quando eu tiver alta, eu já volto pra falar com vocês, tá bom? Bom, meus amores, agora são três e meia da tarde e acabei de ter alta. Já saí do quarto, tô aqui na recepção do hospital que a gente tá fechando a conta, acertando os negócios. Veja tudo que ficou, o que precisa agora. Eu tô numa cadeira de rodas porque, afinal, eu acabei de ter alta de uma cesárea. Fiquei internada um tempo, né? Tive que tomar sangue e tudo mais. Vocês que assistiram os vídeos aí, acompanharam como foi essa saga. Que, aliás, eu vou deixar os três linkados aí na descrição, tá? Os presentes que nós ganhamos estão aqui atrás. Alguns já estão no carro. Juan tá ali na recepção falando com o moço. Acho que ele tá ligando em algum lugar ou ganhando ali no computador, não sei. Eu tô aqui esperando com os bebês. E, aliás, os bebês estão aqui no Moisésinho. Que não vai ser aquele que eu trouxe porque aquele lá não encaixou direito no carro. Então, antes de sair, o Juan teve que ir correndo comprar outro. Não gostei desses daqui. Provavelmente eu nem vou usar muito eles. Porque eu não curti muito a cor. Eu gosto de uma corzinha mais neutra, sabe? Mas a Ayla tá ali, ó. Eles estão dormindo. A Ayla tá no rosinha, né? O Eric no azulzinho, óbvio. E eu tô aqui esperando. Porque não tem como ir colocando essas coisas no carro. E, gente, eu sei que tem um cafezinho aqui. Porque o Juan me trazia as coisas do café daqui da maternidade de vez em quando. Mas, antes de ir embora, eu quero ir lá. Eu vou tentar convencer eles. Aí eu mostro pra vocês se der certo. Tá bom, meus amores? Ele tá ali ainda. Eu vou chamar ele. Bom, meus amores. Viemos aqui no café, então. Eu tô um pouco mais baixa porque eu tô na cadeira de rodas, tá? E o Juan tá empurrando. E ele tá segurando um Moisészinho com a mão. Empurrando a cadeira com a outra. E eu tô com outro Moisés numa mão. E a câmera na outra. Então, pode ficar meio estranho o vídeo. Mas eu só queria mostrar aqui rapidinho pra vocês. Eu queria conhecer também. Porque tem dias, mais de uma semana, trancada dentro do quarto do hospital, gente. Não é fácil, não. Só vim ter meus filhos e fico mais de uma semana internada aqui. Já pensou? Mas eu tô vendo aqui que tem várias comidinhas, né? É um Starbucks. Mas só que tem outras coisinhas também pra vender. Acho que tem um Starbucks dentro dessa cantinazinha aqui do hospital. Porque tem várias coisinhas diferentes. Olha, tem M&M. Tem um monte de coisa. Tem uns biscoitos, cookies. Tá meio lotado aqui. A atendente nem tá aqui no balcão. Ó, tem várias... Eu não sei como fala em português, gente. É Vending Machines. Acho que é máquinas de venda, né? Alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos que usa bastante essas máquinas. É, mas é isso aí, gente. Não tem lugar aqui pra gente ficar. Não tem como colocar a cadeira. A gente vai acabar indo embora. Mas é isso aí. Valeu a tentativa. Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do formatinho de 5 minutos. Foi um pouquinho maior porque eu tive que explicar pra vocês no começo. E eu vou finalizar esse vídeo com a imagem do Eric e da Ayla. Eu não sei se vocês notaram, mas a Ayla tem... Parece que um probleminha nos olhos. Ela não consegue fechar totalmente. A médica falou que com o tempo, conforme ela for crescendo, isso vai se arrumar. Então, tô mais tranquila. Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like pra mim saber que vocês gostaram. Se vocês querem que eu traga mais esse formatinho de vídeo aqui pro canal. Deixem pra mim também nos comentários se vocês querem esses 5 minutos comigo. Eu mostro várias coisinhas aleatórias. E vai ser um vídeo meio picadinho. Porque eu mostro um pedacinho de cada coisa que eu tô fazendo. Mas é isso aí. Já se inscreva no canal. Assista aí os vídeos do Nossa Renda do Gêmeo se você ainda não assistiu. E eu já vou ficando por aqui. Beijinho de luz a todos vocês. E tchau! Tchau!